Olá minha gente linda, voltando por aqui para mais um vídeo, totalmente emocionada, porque já tinha feito o primeiro e aí aconteceu algo aqui, né, um barulho aqui, eu acabei apagando e agora estou refazendo o segundo vídeo, então estou assim com a maquiagem um pouco borrada, sim, mas sim, bora lá, foquem no conteúdo do vídeo, tá gente, só no conteúdo do que eu vou falar aqui hoje. Enfim, há uns dias atrás eu fiz uma compra na Mahogany, tem até esse vídeo aqui no canal, onde eu comprei alguns perfumes e, né, muita gente ficou curiosa, Suzy faz resenha de tais perfumes, vai fazendo resenha para a gente e hoje eu trouxe uma bem específica, sim, para vocês, né, eu acredito que será uma resenha muito difícil de fazer, porque foi um perfume que me emociona, que me traz sensações, assim, de coisas que eu vivi do passado, então, eu sei que já estamos vivendo num momento muito delicado, de nossas vidas, onde os ânimos estão a flor da pele, onde nós estamos muito sensíveis e choramos, sim, né, muita gente comenta comigo, como é que você está alegre, assim, o tempo inteiro, já que é um momento tão difícil, mas, gente, não estou assim 24 horas por dia, eu tenho problema de sinusite, rinite, né, então, se eu ficar sentada chorando, o meu nariz vai entupir, vai ser ruim para mim, porque fica ruim de respiração, ruim tudo, eu tenho problema de secura no nariz, então, eu não gosto de ficar chorando, só quando é necessário mesmo, né, então, assim, ao invés de ficar sentada chorando e se lamentando, é bom contar coisas, é bom rir, falar besteiras, enfim, é assim que eu estou procurando passar por esse momento difícil que estamos vivendo aí, tá, gente, então, só explicando aí para as pessoas que acham que eu estou alegre 24 horas por dia, mas, assim, é momentos, né, a gente tem os nossos momentos também de tristeza, de sentar e pensar na vida, de ficar meio burocochou, mas, enfim, vamos dar seguimento, hoje eu vim falar de um perfume muito incrível que eu conheci, né, faz poucos dias que ele está aqui comigo, quem me acompanha aqui no canal já é seguidora, inscrita Raiz, sabe do meu amor, da minha preferência por florais, principalmente que contenham rosas, rosas de todas as formas, rosas vermelhas, amarelas, rosas, brancas, rosas, rosas, amo buquê de rosas, o buquê floral de rosas que a gente tanto ama, eu particularmente amo perfumes florais, gente, e como eu disse, faz poucos dias que eu conheci quem, Suzy, perfume, parfum de toalé, de Marrogram, tá, esse aqui é o Petalas de Rosa Branca, ele está na volumetria de 145ml, ou seja, é perfume para não acabar mais, né, faz poucos dias que eu conheci, conheci e tive, assim, um frenesi ao adquirir esse perfume, gente, comprei baseado por resenhas, por indicação de vocês que vieram aqui e me falaram, Suzy, tal perfume que você vai amar, que você gosta dos florais, e foi uma boa dica, obrigada mesmo pela dica de vocês aí, inclusive, estou até pensando em mandar a fatura do meu cartão para a casa de vocês que me indicou, porque eu comprei e me apaixonei, né, gente, então, Petalas de Rosa Branca foi uma felicidade conhecer, como eu disse, eu fiquei, assim, total frenesi ao conhecer essa fragrância aqui, gente, e o que eu posso dizer para vocês, ó, o frasco é esse aqui, transparente, meio fosco, né, ele é refilável e eu acredito que tem um refil dele para vender, eu tenho outro aqui da Marrogram, que eu me apaixonei, só que está fora de linha, que é o Jardim de Rosas, todo mundo sabe que eu amo aquele perfume que é Rosas com Champagne, e esse aqui é Petalas de Rosas Branca, gente, uma fragrância totalmente linear, totalmente simples, né, soa, assim, com delicadeza, soa com romantismo, soa com algo bom que eu vivi no passado, com sensação de aconchego, com uma sensação de carinho, com uma sensação daquele abraço bom, que é o que a gente está precisando, porque um abraço bom, um abraço de uma pessoa querida é tão bom, seja de um amigo, de um parente, de uma mãe, de um filho, de um pai, seja de quem for, né, e a gente está vivendo esses dias pesados, que nem um abraço a gente pode dar nas pessoas que a gente gosta, né, então assim, gente, um perfume que me soa delicadeza, tá, não estou aqui falando que, se você que está em casa gosta de perfumes bombas, que arrasta quarteirão, que é o invasor de ambiente, esse aqui não é perfume para você, tá, para mais perfume aqui, você tem que gostar dos florais, que tem essa pegada romântica leve, que soe delicadeza, que tem essa coisa de delicadeza, tá, gente, agora sim, é um perfume floral, floral, é rosas, rosas, rosas e mais rosas, brancas, tudo junto e misturado aqui, é o que eu consigo definir para vocês, tá, na pirâmide alfativa desse perfume aqui, ele contém notas verdes, ele contém melão, ele contém rosas, peônia, ele contém lírio, almíscas, sândalo, ou seja, todas as notas que eu curto na perfumaria, né, tá dentro desse perfume aqui, gente, como é, foi uma grata surpresa conhecer essa maravilha aqui, da Mahogany, floral com rosas, brancas, incrivelmente maravilhoso, marcante demais, que me remete a um perfume caro, sim, algo caro, que eu já senti em alguma época da minha vida, não sei qual foi esse perfume caro, mas ele me remete a perfume caro, a uma fragrância cara, bem construída, bem trabalhada, gente, ele é realmente assim, um buquê de flores brancas, delícia, buquê de flores brancas, sofisticadas, um buquê de flores brancas com refinamento, com sofisticação, uma delícia, a saída desse perfume aqui na minha pele, do pétalas de rosa branca, o que eu consigo passar para vocês, na saída, logo que eu borrifo na pele, o que eu consigo sentir é algo verde explosivo, dessas notas verdes e esse frescor do melão, eu consigo sentir isso, explode o melão, explode essa coisa fresca das notas verdes, e aí por conta de 10, 15 minutos, quando o perfume vai secando na minha pele, vem uma explosão de flores brancas, flores brancas refinadas, flores brancas sofisticadas, algo verde, algo salpicadinho de verde em cima dessas flores brancas, gente, é uma fragrância de rosas bem pertencente, bem pertencente, onde você sente ela bem fresca mesmo, é a sensação de estar sentindo as rosas brancas, as rosas brancas orvalhadas, recém colhidas, onde você pega a rosa e macera na sua mão, com algo verdinho em cima, uma delícia sim, eu sou só suspeita para falar de perfumes nessa composição, nessa fragrância aqui, em meio a essas rosas brancas, esse frescor e a nota de melão, eu sinto algo atalcadinho quando ele está seco, quando ele vai secando no dry down do perfume, que é quando ele está bem seco, surge entre esse floral um atalcado delicioso, 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 gente, como eu disse, é bem pertencente às flores aqui, é um perfume totalmente real, de flores brancas, melão e frescor das notas verdes, totalmente inofensivo, totalmente delicado, vai para o lado do romântico, eu me sinto muito cheirosa, eu me sinto muito limpinha quando eu uso esse perfume, eu usei bastante essa semana, tem um frescor gostoso que me passa conforto, que me passa aconchego, que me passa uma sensação de que eu estou cuidando de mim, de bem cuidado, vocês estão me entendendo? É isso que eu consigo sentir, gente, esse melão está bem presente, as notas verdes, rosas e algo de talquinho, ai que delícia, gente, que delícia, como é que eu não pude conhecer isso aqui antes, como é que eu deixei passar isso aqui antes e não vi, para vocês verem que tem muitas coisas na perfumaria que você não conhece ainda, meu buquê de rosas brancas com frescor e talquinho, uma delícia, fecha os olhos aí, se você conseguir imaginar essa junção que eu falei aí, de tudo isso junto, você vai saber o que definiu pétalas de rosa branca de Marrogani, gente, uma delícia, delícia. E aí, onde é que está a emoção em conhecer esse perfume? Gente, é uma fragrância que me lembrou e me remeteu a um passado muito distante, muito distante. Um cheiro bom de aconchego. Eu disse que seria um vídeo difícil de fazer, e sim, porque ele me emociona. Um cheiro bom, um cheiro de aconchego, um cheiro de abraço. Um abraço de vó. Eu sinto muita saudade, não sei se é porque eu estou assim nesses dias, está todo mundo carente, está todo mundo nessa coisa de fragilidade. Eu sinto o cheiro desse perfume aqui, o cheiro da minha avó. Eu tenho muita saudade do meu avô e da minha avó. Muita saudade. Um cheiro de aconchego, de carinho. Cheirinho da minha avó. Eu lembro que eu tinha de 8 para 10 anos, eu fui viver um tempo com a minha avó, minha mãe permitiu na época que eu fosse, e eu lembro que eu fiquei dois meses com a minha avó e a minha avó. Meu avô era muito fã de café, muito apaixonado por café. Minha avó fazia as garrafas de café, e eu lembro que no final da tarde ele sentava para tomar o café dele nas 6 horas, e ela tomava o banho da tarde dela, sempre aquele banho da tarde, com aquela camisolinha. Eu lembro como hoje, dois bolsinhos aqui, a camisolinha, e o cheirinho que a minha avó usava na época. Era esse cheirinho aqui. Eu não sei que perfume era aquele que ela usava, mas que quando eu conhecia o cheiro desse perfume aqui, me remeteu ao cheirinho da minha avó, gente. Um cheiro emocionante de uma coisa boa que eu vivi, algo bom que passou, uma fase boa que passou, e que eu nunca me esqueci até hoje. Minha avó, ela nunca foi muito carinhosa com os netos, principalmente, eu tiro por mim, ela nunca foi muito carinhosa comigo, sabe? Era menina, eu nunca me esqueci. Não era aquele tipo de avó que botava no colo, que abraçava. Não, era durona, porque naquela época a educação era essa coisa da, né? Mais grotesca, mais dura. Mas era a maneira que ela sabia amar os netos. E eu nunca me esqueci. Já o meu avô era mais carinhoso com a gente. Comprava balinhas e sorvete e tudo mais. Mas a minha avó era mais durona. Enfim, gente, não estou dizendo que é um perfume datado e que é um perfume que tem cheiro de vó. Não é. É um floral branco, fresco, né? Com algo de talquinho. Me remeteu à minha avó, ao cheirinho que a minha avó usava. Pareceu muito ao cheirinho dela. Então, quando eu senti o cheiro do perfume essa semana todinha, eu fiquei, assim, muito nostálgica e por alguns momentos triste porque me remeteu ao cheiro da minha avó e meu avô, que Deus já levou faz tempo. Que Deus bote eles em bom lugar, né? Mas não é um perfume datado, não é um perfume vintage, não é um perfume antigo. Então é um floral gostoso, moderno, diferenciado. Que se você que está em casa e ama os florais, você vai amar esse aqui, tá? Tem uma boa durabilidade na pele, fixa bastante, assim, 5, 6 horas fixa. Na roupa só sai se você lavar. Eu tenho blusinhas que eu usei essa semana. Eu estava lá no sexto de roupa suja e estava com o cheirinho desse perfume. Que eu usei muito pra dormir, gente. Todo mundo sabe aí que a minha paixão por perfume é real, que eu tenho paixão por meus perfumes mesmo. Que eu não compro perfume pra fazer resenha, eu só compro mesmo quando eu gosto e que eles fazem, pra eles fazerem parte da minha vida. E esse aqui é um dos que vai fazer parte da minha vida e está fazendo parte sim, tá? A cada movimento que eu fazia, que eu faço quando eu estou usando ele com o cabelo, com os braços, eu sinto esse cheiro aqui. Então, como eu disse, é um cheiro de rosa bem pertencente. Que se você é uma rosa, você vai amar o Pétalas de Rosa Branca da Casa Marroga, né, gente? Uma grata e feliz surpresa em conhecer essa maravilha aqui. Paguei, acho que foi R$ 87,00 ou R$ 88,00 nele. Ou foi R$ 98,00. Foi uma coisa mais ou menos assim. Eu estou perdida porque eu tive um desconto, né? E eu fiquei muito feliz em adquirir essa maravilha, tá? E quis falar um pouquinho dele pra vocês hoje, trazer um pouquinho dele pra vocês hoje, pra vocês conhecerem essa maravilha de rosas aqui, tá? Se puder passar em umas rosas, conheçam. Uma das rosas do Marroga, não conheçam. Tem tantos outros lá de rosas, de flores, que vocês vão amar, gente. Uma delícia mesmo. A Rogni arrasou. Eu amei o Pétalas de Rosa Branca. E é isso. Vou ficando por aqui com toda essa emoção pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Se gostou, deixa teu like, te inscreve. E a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.